E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de LEGO Harry Potter anos 1 ao 4 e bora lá então estar aqui, curtir a nossa campanha. E no último vídeo a gente foi pra Hogsmeade, descobrimos sobre o Sirius e bora lá então aqui, continuando a nossa história, né, pra ver o que vai acontecer agora. Bom, já temos que ir atrás aqui do Nick já, subir daqui a esse lugar. Que, é, baixo vai dar na sala comunal, né? Ou quase isso. É, só na sala comunal que a gente vai. Ok. Oh, caramba. Ah. 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 Quem? O que é isso? Oh meu Deus! Ah, beleza. Ah, beleza. Ah, quase tudo dormindo. Ah, beleza. Eu não sei o que tem que fazer ali. A gente tá sem a Hermione pra fazer esse negócio aqui. Que tristeza. Oh, o ingrediente. Possuindo a força de novo? Oh, oi. Oh, o que que usa esse martelo? Oh, caldeirão. Ah, última armadura. Boa. Ah, tá. Tinha que acertar a planta. Tinha que liberar a planta. Nem tinha visto a planta antes. Falta uma parte do ingrediente. Ah, tem que ir verde, vermelho, azul. Boa. Nossa, que bizarro. Já sabemos onde que a gente usa agora a poção, né? Acabou de abrir aqui. Aqui, ótimo. Uma válvula. Ligou a água da fonte. Cheguei a alguma coisa? Ah, liberamos um caminho, né? Pra subir. Tá bom, tá bom. Ah, liberamos um caminho, né? Tá bom, então, não. Falou, cobra, faz esse negócio pra mim. Ah, beleza. Ah, tá. Aranha é um dos nossos ingredientes. Pai, daqui não é poção de força não que a gente tá fazendo. É uma poção nova. Ah, aqui eu volto. Ah, aqui eu volto. Ah, aqui eu volto. Não vamos nós de novo. Fica meia hora aí esperando. O Fred de suéter. Achou terminar a poção? Vai ver isso que a gente precisa fazer. Ah, é a poção da invisibilidade. Como é que eu faço pra ele largar o Harry? Entendi, entendi. Mas eu não sabia como é que era. Aí o Harry ficou preso lá. Bom, vamos ficar com os dois com a poção tomada. Mas tranquilo. Ok, simbora. Só o som sereno que ele vai dar esse negócio. Ok. Ah, é a poção tomada. Ganhei uma chave. Ok. Boa. Agora chegou a hora. E completamos então o nível. Ó, como eu tinha falado. O último vídeo eu gravei. Deu 50 minutos de gravação. Tudo bem que eu fiquei uns 10 parado naquela luta contra o Malfoy. Porque eu realmente não tava entendendo. Porque o jogo não tava funcionando direito, né? E aí, isso daqui deu 13 minutos. Tipo, tá bom então, né? Enfim, então eu vou encerrar o vídeo por aqui já. Então no próximo vídeo a gente continua. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Vem com o gostei, assistam o link. Compartilhem seus ativos sociais. Para ajudar a notificação do canal, se é Tritaus. Deixa o comentário abaixo também se inscreva no canal também. Também se esqueça de ativar o sininho. E aparecer a notificação de quando sair vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Fala-los!